Aqui a gente está chegando na área que passa o riachinho, dentro da minha roça. Pode ver que na hora da chuva, a água veio até aqui. Até aqui você vê que o mato está tudo deitado aqui. Então foi muita água que passou aqui. Muita água mesmo. Todo esse trecho que eu estou caminhando agora, estava coberto de água aqui. Então, como foi cedo a chuva, chuva de madrugada de 4h40 até umas 10h, agora são 3h54min da tarde. Então a água já abaixou bastante. Olha o tanto de coisa que a água carrega. Deixa aí no meio do caminho, certo? Esse aqui é dentro da minha roça, pessoal. É o riachinho que passa aqui, certo? Isso aí para vocês, olha. Aqui para a frente, lá na frente, a 1,5km mais ou menos, tem uma barragem. Essa água cai dentro da barragem. A barragem sangra e continua o riacho. Foi feita uma barragem no meio do riacho, ali para a frente. Aí o riacho vem, enche a barragem e segue o curso. Aqui ela vai embora. Ela vai passar beirando a barragem das carpas e vai cair na barragem do meio. Vou estar fazendo uma sequência de vídeo aí no canal, sobre essa chuva, sobre as águas que caíram. E aí vocês vão estar podendo entender melhor. Começa a primeira chuva, vai ser pouca água, mas se chover mais, aí passa mais de um mês correndo água nele. E quando para de correr água por cima, eu já cavei aqui a areia já, que ele é muito areinoso. E a gente percebe que a água está correndo por baixo da areia, por baixo da terra. Eu tenho vontade de tentar fazer um poço artesiano nesse local aqui também. Tenho certeza que aqui dá um poço bom. Sem ser, pessoal, vou dar uma caminhadinha só até ali, só para vocês verem aqui. É uma área bem conservada, eu nunca desmatei nada aqui, certo? Beira do riacho principalmente. A única coisa que me desagrada aqui é caçador. O caçador aqui é triste. Os caras não respeitam, escolhendo a cerca de arame. E é tudo valente. Os caras andam armados. É complicado. Então tá aí, ó. Riachinho top aqui. Eu gosto muito de ter ele dentro da minha roça. É uma pena que... Corre água por muito pouco tempo. E eu não tenho ainda condições de aproveitar essa água, de fazer uma barragem no meio dela. Não tenho recurso para isso. Mas, conforme Deus der condição aí, eu quero fazer uma barragem no meio dele, em algum canto aqui dentro da roça. São 600 metros... Eu passo um percurso de 600 metros por dentro da minha roça. Esse riachinho aqui. São 600 metros que eu tenho ele dentro da minha roça. Tá ali os guri... Tudo aproveitando ali também. Então é isso aí, pessoal. Espero aí que vocês gostem, certo? Logo, logo eu vou estar... Subindo o vídeo aí para o canal aí. Valeu, valeu. Abraço a todos. Daqui... E aí